Hoje nas Cenas da Net, salta só aqui nesta poça, na boa, tranquilo. Onde é que você se faz a coca-cua? Só o melhor vídeo da internet de todo sempre. Mas, enquanto isto, na Finlândia... O Fakito sempre a mascarar-se para fazer destas coisas, é verdade. Mas passamos à frente e agora querem ver... Não sei porque é que estás a dizer que é o Fakito quando toda a gente sabe que eu estou namorado, mas pronto. Ainda estou aqui a fazer passar vergonhas, mas pronto. Não querem ver, pois? Não, não quero. Vão lá! Puxa, olha que eu ando no Karate... não é, por acaso. Não andas não. Mas gostava. E agora, querem ver o que é que se consegue fazer com uma mala cheia de GoPros? Disseste uma mala? Mas disseste? Aqui está a bafo. Doce deve ir. Puxa, oi amore. Oi amare. Cristo. E Deus. Elas doce negras. Oi amare. O amare. O Amare. O amare. O amare. Mãe, lê, lê, lê Pena, não sei, não sei Ah, assim vale a pena ter uma mala É por acaso, também gostava Se quiseres poderes falar-nos sobre isso, está bem? Bom, e aqui está o departamento de polícia Agora mais cool de sempre Olá Oh, eu estou muito old-school O que é a cena? A cena, não é? Fizemos uma pausa. Enfim, pessoas a dançar faz-me pensar como estarão as coisas, sei lá, na Finlandia, por exemplo. Olha... Ah, tão bom! Nem estávamos a rir do vídeo nem nada, era da tua cena. Era do vídeo. E para terminar, aqui vai um recado para a malta do hip-hop que acha que é gangsta. Tenham medo que este gajo traz a voz. Kati, mama, ezt kap ki. Sosem tudod fellőmulni. Mikor azt mondom nektek, hogy cellá ték. Vesz szájt a beat is, ő egy anya tigris. Kati, mama, kamuret per. Ha meglent a dőt, a kezeled tejt fel. Tekerem a csípem a Bergában. A Vesz szájt az örök, ki nem hall. Amit most látsz, az én pimpi. Az nem pimpi anyu, hanem pia jempi. É, idegeke fiam, itt van ötveny cent. Vegyél magad a csokit, aztán repeljünk egyet. Hajtjuk a Verdát, a kamufux a cuccban. Ahogy a mi hajtjuk, a licsit sem tónál jobban. Vicces a páros, vas-e hidd el, anya fia. Menjünk meg egy öt fia. Igen, anya sima, liba. Amci a Verda, anyu egy gangsta. Azt a paszta, szípő paszta. Bekelem a képemet lehetnek rasta. A refrény dugális sem módon nyomjek a ti, mama. رúz分? Poxa? Ne. Empú. людara. Nem gyra. Az ér lesz... Peripá得, nagyon just van ú optimum mean ashot. Én... É. dél. Dél 40ils5 hardán eztai modernistszadaki a Warner mire hall מ��atszze 13x Obrigado.